Pessoal, nessa videoaula, então, nós vamos fazer a correção do nosso exercício lá do capítulo 5, da página 113 até a página 116. Vamos lá, então. Na página 113, primeira questão, observe o gráfico. O gráfico, alunos, alunas dos sextos anos A e B, ele mostra o regime de cheias, mas também o regime em que o rio Nilo voltava para o seu leito normal, ok? Você pode ver aí, o regime do rio Nilo, período de cheias, mas também o período em que voltava para o seu leito, correnteza normal. Aí vem a letra A. Identifique o mês em que as águas começam a subir. Se você observar aqui no gráfico, junho a julho, está praticamente normal, constante. Mas a partir de julho, você percebe que começa a subir. Então, o mês que começa a subir, julho, começa aí, coloca aí, julho. O mês em que as águas chegam ao ponto mais alto. Você pode perceber que o mês que chega mais alto é aqui em novembro. No mês de novembro é o mês em que as águas do rio Nilo chegam ao período mais alto. Como nós tínhamos falado, o período de enchente do rio Nilo é de junho a novembro. Aqui o gráfico mostra que começa a subir em julho e o apogeu máximo da cheia em novembro. O mês em que as águas começam a retornar ao leito. Começa a retornar ao leito no próprio mês de novembro. Entre novembro e dezembro, ou seja, começa a voltar, chega ao máximo em novembro. E a partir de novembro mesmo, ele já começa a voltar ao leito normal. Então, o primeiro pontinho, a resposta, julho. O segundo ponto aí, resposta, novembro. E o terceiro ponto, resposta, novembro também. Letra B. Os egípcios conheciam o regime do Nilo? Explique. Conheciam sim. Pois, de junho a novembro, eles observavam que as águas do rio Nilo, sempre, sempre, elas transbordavam, alagando as terras vizinhas. Nesse período, a maioria da população, os camponeses, iriam trabalhar para os faraós, nas obras públicas, construindo pirâmides, canais e diques. Já de novembro a abril, as águas do rio Nilo voltavam para o leito normal, deixando essas terras vizinhas bastante férteis de humus. Humus são restos de vegetais e de animais mortos. Consequentemente, eles plantavam nesse período. E, de abril a junho, eles escolhiam. Então, sim, eles conheciam muito bem o regime do rio Nilo. Tanto é que era um regime de cheias e de volta ao leito normal constante, regulares. Eles conheciam e, por isso, que nesses períodos de cheia, eles trabalhavam em outros lugares, mas, no período em que voltavam para o leito normal, constantemente eles praticavam a agricultura. Tanto é que a maioria da população era constituída por camponeses ou felazes. Vamos lá. Página 113. Segunda questão. Leia o texto a seguir. Projetando-se para o céu, as pirâmides dão a impressão de que vão durar para sempre. Os egípcios pretendiam que elas inspirassem a admiração, tanto entre os súditos do faraó quanto entre os visitantes estrangeiros. Seus construtores esforçaram-se por fazê-las grandiosas e gloriosas, porque eram destinadas aos deuses. Os egípcios acreditavam que seus reis eram deuses. Queriam que os túmulos, como os deuses, durassem eternamente. Os primeiros faraós egípcios eram enterrados em sepulturas feitas com tijolos de barro, chamados mastabas, até que o brilhante arquiteto Imhotep projetou a primeira pirâmide para o rei de Jôzer, por volta de 2660 a.C., no Antigo Império. Qual o assunto do texto? Podemos dizer que o assunto do texto são as construções das pirâmides para os faraós. O que eram as pirâmides? As pirâmides eram grandes construções, onde os faraós eram enterrados com todas as suas riquezas, servindo para demonstração do poder do faraó ainda em vida. Letra C. Copie em seu caderno a frase do texto que afirma que o Egito Antigo era uma teocracia. Primeiro, o que é teocracia? Teo é um prefixo em latim que em português significa Deus. Cracia, outro prefixo em latim que em português significa poder. O poder está nas mãos de um Deus. Ou seja, aonde aí no texto está dizendo que o faraó era um Deus, consequentemente, é dono, líder político do Egito. Você pode pegar nessa parte aqui. Você pode tirar aqui. Acompanhe aí, por favor, a seta. Aqui, os egípcios acreditavam que seus reis eram deuses. Esse trechinho aqui prova que os egípcios acreditavam que seus faraós eram deuses vivos na terra. Eles acreditavam em vários deuses. Um desses deuses vivos que eles viam ali na terra era o faraó. Então, esse trechinho que eu acabei de mostrar para vocês prova a existência da teocracia. Letra D. Todos os faraós egípcios eram enterrados em pirâmides? Justifique. Se você pegar bem aqui, essa linha aqui, vai mostrar que inicialmente os faraós não eram enterrados em pirâmides, mas sim em mastabas. As mastabas eram pequenas construções onde o faraó era enterrado no subsolo. Então, de vez essa construção crescer para cima como as pirâmides, as mastabas cresciam era para baixo. Eles faziam apenas uma casa, tá certo? Térreo, sem andar, uma casa. E aí, eles cavavam buracos para o subsolo. E lá embaixo era onde eles enterraram os faraós. Então, inicialmente, os egípcios enterravam seus faraós em mastabas. Quando o Egito começa a se expandir e enriquecer, como uma forma de demonstrar o poder desse líder, desse faraó, é que eles vão passar, então, a ser enterrados em pirâmides, como tem aí no texto, a partir de 2660 a.C., sendo a primeira pirâmide projetada pelo arquiteto Imhotep para o faraó de Jôzer. Tá certo, pessoal? Terceira questão. Sobre a sociedade do Egito Antigo, leia as afirmações a seguir. 1. O vizinho era a autoridade com maior poder no Egito. Conhecedor da difícil escrita egípcia, este alto funcionário controlava a arrecadação de impostos. Vamos lá. 2. Os sacerdotes executavam os serviços religiosos e administravam os templos, que geralmente eram muito ricos, graças às oferendas feitas pela população. 2. Tá correto. Vamos lá. 3. Os comerciantes e militares do Egito não tinham muito prestígio. Como o Império era muito fechado e não se relacionava com seus vizinhos, os responsáveis pelas trocas comerciais e defesa do Egito tinham um papel social secundário. Tá errado. Nós vimos que, principalmente no Novo Império, o Egito conquistou muitas terras. Nesse período de muitas conquistas, explicamos lá nas vídeos-aulas anteriores que quem mais enriqueceram foram os comerciantes que passaram a ter mais pessoas, mais terras para comercializar, e os militares que ficavam com a riqueza dos povos dominados. Então, eles vão ter, sim, muito prestígio. A 3 aí tá errado. 4. Os felás eram a maior camada social do Egito. Os camponeses. Eles eram responsáveis, além dos trabalhos agrícolas, pela construção da maior parte das obras públicas, principalmente no período de cheia do Rio Niro. Então, aqui vai estar correto. Vocês podem ver a 2 e a 4. Então, podem marcar a letra B. Aqui, a 1 tá errado, porque diz que o vizir era a autoridade com maior poder no Egito. Não, não era o vizir. É o faraó. O faraó é que é a autoridade com maior poder no Egito. Ok? Ele era o segundo mais importante, depois do faraó. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Página 114. A 4ª questão. O texto a seguir foi retirado de uma obra literária escrita durante o Médio Império. Leia com atenção. Deixa que te recorde o estado miserável em que fica o camponês quando chegam os funcionários que vêm fixar a taxa da colheita. Cobrar os impostos. O trigo estava na eira, ou seja, na beira ali do rio. Desaparecer os ladrões levaram-no. Não pode pagar o que deve pelos bois que pediu emprestado. Além disso, os bois morreram de tanto lavrarem e debulharem. E o escriba já atraca a margem do rio para calcular o imposto sobre a colheita com um grupo de cérebros armado de bastões com ramos de palmeira. Dizem, mostram-nos o trigo, mas não há nenhum trigo. E o camponês é espancado, sem dó nem piedade. Então é um texto que mostra uma das funções do escriba. O escriba era aquele que dominava a leitura, a escrita e os cálculos. Os cálculos para calcular a cobrança de impostos. Então é um texto que mostra um escriba cobrando os impostos sobre camponeses. Não tendo como pagar, olha o resultado aí, né? Foi espancado, sem dó nem piedade. Deu um título ao texto. Cobrança de impostos. A cobrança de impostos no Egito Antigo. Podemos colocar assim. Transcreva o trecho do texto que registra abuso de autoridade na cobrança de impostos. Olha aí, ó. Você pode pegar aqui, ó. Mas não há nenhum trigo. E o camponês é espancado, sem dó nem piedade. Abuso de autoridade. Ou seja, o escriba abusa da sua autoridade espancando o camponês que não tinha como pagar imposto. Qual o assunto principal do texto? O assunto principal são os escribas cobrando o imposto de camponeses e não pagando. Eram espancados. Letra D. Com base no que você leu no capítulo e nesse texto, compare a vida do camponês à do escriba. A vida do camponês era uma vida de muito trabalho, uma vida que muitas vezes chegava a ser miserável, porque tinha que produzir muitos alimentos ou trabalhar em obras públicas e pagar muitos impostos para o faraó. Já a vida do escriba, por ele dominar a escrita, a leitura, os cálculos, era uma vida privilegiada. Tanto é que ele estava muito, muito acima socialmente dos camponeses. Ok? Comparando aí, os escribas tinham mais privilégios que os camponeses. Tá certo, pessoal? Quinta questão. Lá na página 115. Leia as afirmações abaixo com atenção. 1. A técnica da modificação, um dos aspectos mais conhecidos da sociedade egípcia, está relacionada à existência de uma vida após a morte. Acreditava-se que o espírito necessitava de um corpo para viver na eternidade. Por isso, o corpo precisava ser preservado. Verdade. Ou seja, a gente falou que era muito comum na religiosidade egípcia eles acreditarem na vida após a morte. Mas, para que essa alma voltasse, para que essa alma vivesse bem nessa vida após a morte, o corpo aqui tinha que estar muito bem preservado. Para estar muito bem preservado, eles criaram a técnica de mumificação. 2. Ao morrer, o corpo passava por diversos preparos. Retiravam-se o cérebro, as entranhas e a pele. Tudo era desprezado, sendo conservado apenas o coração. Fundamental no julgamento do tribunal de Osíris. Aí é no processo de mumificação que o corpo era embalsamado. Certo? Vamos lá. Vamos seguir. Só que tem essa questão ali, que tudo era desprezado. Vamos aguardar. 3. Os egípcios mumificavam seus mortos, pois tinham a ideia de que existia uma vida após a morte e de que o Espírito poderia viver em uma espécie de paraíso governado pelo deus Osíris. Está certo, pessoal? Pelo deus Osíris. Osíris era o deus da morte. Está certo? 4. Apenas os faraos do Egito eram mumificados. As pessoas comuns, independentemente de serem ricos ou pobres, não tinham direito à mumificação, nem à vida eterna. Viu, pessoal? 5. O processo de mumificação envolvia vários deuses, como Osíris, Isis, Oros e Anubis. Aqui, demonstra que os egípcios na antiguidade eram politeístas. Pessoal, vamos só voltar aqui. A tecnologia mumificação dos aspectos mais conhecidos da sociedade egípcia está relacionada à existência de uma vida após a morte. Acreditava-se que o espírito necessitava de um corpo para viver na eternidade. Por isso, o corpo precisava de ser preservado. Então, a resposta correta, pessoal, vai ser, então, aí, vocês podem marcar essa letra, A. A, um, é verdadeira. Dois, é falso, porque diz que desprezavam o restante, as entranhas, a pele e o cérebro. Não, eles eram guardados em vasos dentro das pirâmides. A três, é verdade, tá certo? Eles acreditavam que tinham a vida após a morte. O deus Osíris é o que ia julgar. Essa quarta aqui está falsa, porque com o passar do tempo, nobres também vão ser mumificados. Pobres não, mas alguns índices vão ser mumificados. E, por fim, isso, o processo de mumificação envolvia vários deuses, pois eles eram politeístas. Então, letra A. Verdade, falso, verdade, falso, verdade, ok? Sexta questão. Observe a fotografia a seguir com bastante atenção. Como vocês podem ver, adolescentes sentados em cópia gigante da pedra de roseta feita pelo artista Joseph Kozut, Museu Champollion, França, 2015. A pedra de roseta foi fundamental para... Letra A. Compreensão da escrita com o uniforme. Já despreza essa alternativa, tá certo? A pedra roseta não foi a escrita com o uniforme, que no próximo capítulo a gente vai ver. A escrita típica dos sumérios que viveram lá na Mesopotâmia, então pode desprezar. Letra B. A procura pelos pesquisadores da localização exata do túmulo de Tutankhamon. Não, a pedra roseta não era um mapa para chegar nesse túmulo de Tutankhamon. Letra C. A pedra roseta foi fundamental para a descoberta do funcionamento da escrita egípcia, pois Champollion conseguiu decifrar os hieróglifos egípcios ao compará-lo com o mesmo texto em outras escritas. A escrita demótica, hierópico e até em grego. Correto. Então, na 115, questão 6, letra C. E a letra D dizia, unicamente para o entendimento do funcionamento do tribunal de Osíris, ou seja, como funcionava esse julgamento após a morte. Também não. Então, a correta na sexta questão, letra C. Sétima questão, lá na página 116. Vamos lá. Leia o texto a seguir com atenção. A Núbia e o Egito faraônico. Nos primórdios do poder faraônico, Núbia e Egito, a Núbia é a região onde o reino de Cux se localizou. Mantinham equilibradas e pacíficas relações comerciais. Entretanto, provavelmente, a partir da terceira dinastia, fortalecendo-se econômica e bellicamente, os egípcios passaram a expropriar as mercadorias núbias em vez de comprá-las, roubá-las, saqueá-las. O que significa expropriar. Copie no seu caderno a afirmação verdadeira. As relações entre a Núbia, Cux e o Egito sempre foram pacíficas, incluindo o comércio. Não sempre foram pacíficas, não. A gente percebeu que tanto a Núbia vai dominar o Egito quanto os egípcios vão dominar os núbios. Então, essa letra A não está verdadeira. B. As relações entre o Egito e a Núbia sempre foram pacíficas, mas não incluíam o comércio. Incluía, sim, o comércio e sempre foram pacíficas, jamais. Então, letra B também está errada. As relações entre o Egito... Letra C. As relações entre o Egito e a Núbia sempre foram belicosas, isto é, conflituosas. Guarda essa letra C. Letra D. Durante um tempo, as relações entre a Núbia e o Egito foram pacíficas, depois o Egito se fortaleceu e passou a tomar produtos núbios à força e teve início o conflito entre os dois reinos. Então, pessoal, a gente pode dizer que a letra C vai estar errada porque vai dizer que sempre foram conflituosas. Não. Inicialmente, elas foram pacíficas, tendo principalmente a prática do comércio, só que depois, como nós vimos, o rei de Cux dominou o Egito e o Egito dominou o Cux. Então, a correta na sétima questão é a letra D. Ok? E a última questão para nós fecharmos, finalizarmos, diz aí, sobre o papel da mulher na política do reino de Cux copia a afirmação verdadeira no seu caderno. Vimos que um dos aspectos peculiares diferenciados do reino de Cux era a influência da mulher ou até a participação da mulher na política. Ou seja, a Candace ou a rainha de Cux ou a grande mãe de Cux a mãe do rei de Cux ela tinha grande influência sobre o seu filho. Muitas políticas que seu filho faziam eram responsáveis ou eram vindas da influência da mãe dele. Como também a Mani Shaquê, por exemplo, no século I antes de Cristo chegou a governar o rei de Cux. Então, as mulheres tinham influência sobre os seus filhos como também chegaram ao poder literalmente. Então, teve esse aspecto peculiar no reino de Cux. E aí, sobre o papel da mulher na política do reino de Cux, qual é a afirmação verdadeira? Letra A. A semelhança do que ocorria na Mesopotâmia, no reino de Cux, as mulheres ocupavam a posição de destaque na política. Nada disso. No próximo capítulo nós vamos ver que as mulheres lá na Mesopotâmia nunca chegaram ao poder e não tinham tanta influência sobre os seus filhos ou sobre os seus maridos. Letra B. Diferentemente do que ocorria na Mesopotâmia, no reino de Cux, as mulheres ocupavam a posição de destaque na política. A mãe do rei, por exemplo, recebeu o título de senhora de Cux ou candace, corretíssimo, e consequentemente o influenciando politicamente. Então, na oitava questão, a correta é a letra B. Vamos lá, letra C. A semelhança, a semelhança de outras civilizações antigas, no reino de Cux, as mulheres não participavam da política. Totalmente falso. No reino de Cux, as mulheres participavam sim da política e era um aspecto que, além do mundo antigo, só ocorria no reino de Cux, não era igual em outros lugares. Está totalmente errada a letra C. Letra D. A semelhança de outras civilizações antigas, as mulheres podiam participar da política, mas não da chefia de governo. Está também totalmente errado. no reino de Cux, somente no reino de Cux, diferente de outros reinos, a mulher, além de influenciar, tem influência política, também participava da política como a humana estraqueta que a gente falou. Então, a resposta corretíssima da oitava questão é a letra B. Então, pessoal, aqui a gente finaliza a correção desse capítulo 5. Bons estudos, continuem focados, estudando, morrendo de saudade de todos vocês. E, até então, nossa próxima videoaula o nosso capítulo 6. Está certo, pessoal? Fiquem com Deus. Bons estudos. Valeu. Abração em vocês.